Nega, nega era assim que eu te chamava, nega faz tempo que eu não a vejo, não fica imaginando onde está você, recordo o passado e vejo sua imagem de várias maneiras, linda, sorridente, cabelos ao vento, andar atraente e perfume envolvente mas quando ficamos juntos, coloquei tudo a perder no seu sorriso lindo, passou a ser um gargalhar, eu ficava a vigiar, achando que todos olhavam a sua boca a desejar no seu andar atraente, com saltos altos, era um rebolar no seu perfume envolvente, que eu tanto gostava, passei a odiar por onde você passava, parecia exalar quando começava as desavenças entre nós você mostrava, ingeniosa e atrevida eu birrento e ciumento você me abraçava dócil dizendo que eu antes de tudo em primeiro lugar a sua luz brilhava, você era atração e admiração resolvi te deixar lembro do seu rosto chorando suas mãos estendidas me chamando nega eu só fiz te magoar seu sorriso lindo passou a ser um gargalhar eu ficava a vigiar achando que todos olhavam a sua boca a desejar no seu andar atraente, com saltos altos, era um rebolar no seu perfume envolvente, que eu tanto gostava, passei a odiar por onde você passava, parecia exalar quando começava as desavenças entre nós você mostrava, ingeniosa e atrevida eu birrento e ciumento você me abraçava dócil dizendo que eu antes de tudo em primeiro lugar a sua luz brilhava, você era atração e admiração resolvi te deixar lembro do seu rosto chorando suas mãos estendidas me chamando nega eu só fiz te magoar eu só fiz eu só fiz ó isso é O que é isso?